Obrigada, sempre prazer também pra gente aqui, Daúde. Começando aqui a nossa conversa semanal, queria entender, repercutir um pouco mais contigo, ontem a gente viu ali o próprio ministro Fernando Haddad admitindo que pode alterar a meta fiscal para o ano que vem se o cenário de arrecadação permanecer o mesmo, ou seja, a gente já sabe que não deve ali ter superávit no ano que vem, já que o ministro reconhece que pode alterar esta meta, este ano não deve ter o déficit zero também, então sem déficit zero este ano, sem superávit no ano que vem, isso coloca em xeque o arcabouço fiscal, Daúde? Bom, sem dúvidas, eu acho que não coloca em xeque, mas compromete exatamente o que nós estamos vendo hoje, às expectativas do mercado, além de outras situações, você ter aí uma queda mais rápida da taxa de juros. Seguramente, viu Paulo, este ano não vai se aprovar qualquer medida que venha trazer aumento de carga tributária no Congresso, né, o aumento de impostos. Então, portanto, seria bom que o ministro já começasse a pensar no plano B, no plano C, porque isso não vai, evidentemente, acontecer. Mas o Brasil, ele é maior, né, que a mediocridade de muitos, e ele vai aos trancos e barrancos, passando esses obstáculos, mas, infelizmente, sem gerar crescimento sustentável que possa transferir riqueza para a população do Brasil. Infelizmente, eu não vejo condições do governo em função exatamente do Congresso, que é um ano de eleição, né, só vai começar a trabalhar agora na segunda quinzena de abril, que essa semana já é a Semana Santa, outra semana tem posicionamento da janela partidária, e aí, depois já vem maio e já começa a chegar a proximidade da eleição. Enquanto isso, o Brasil vai continuar nessa situação, Paulo. Daúde, muito bom dia para você. É muito bom você tocar nesse assunto, né, o Congresso começar a trabalhar na segunda quinzena de abril, porque a gente está vendo um discurso bastante alinhado, não só do ministro Fernando Haddad, mas de secretários da Fazenda, a própria ministra do Planejamento também comentou isso, a Simone Tebet, sobre uma divisão de responsabilidade que o governo precisa desse apoio, desse suporte do Congresso Nacional para avançar com as medidas arrecadatórias, avançar com medidas que possam ajudar a trazer um impacto menor nas contas públicas, por conta ali, para tentar chegar nesse déficit zero nesse ano e, consequentemente, chegar em algum superávit no ano que vem. Eles estão sendo muito vocais nessa situação de Congresso, Congresso, Congresso Legislativo tem que dividir essa responsabilidade, tem que, entre aspas, trabalhar nesse sentido. O Congresso, a gente não viu, pelo menos nesse começo do ano, grandes movimentações sustentando o governo. A gente pode interpretar como talvez até mesmo um racha nesse diálogo, já que ano passado a gente viu muita coisa acontecer, muita coisa andar, e esse ano esfriou, por mais que haja essa necessidade de celeridade por conta das eleições? Ah, não tenha dúvida, Felipe. O racha, ele ocorre em função de interesses, interesses partidários, interesses parlamentares, que também buscam seus espaços e interesses do governo. O governo, ele quer aumentar a sua popularidade por medidas que venham colocar dinheiro no posto da população, com crescimento, com auxílios, e o Congresso também quer ser protagonista nessa situação, ser o indutor de tudo isso. Então, eu acho que aí seria mais a questão da vaidade política, né? Tanto do executivo quanto do legislativo, que acabam não resolvendo a situação hoje do Brasil. Eu só gostaria de colocar, Felipe, eu estou colocando essas análises dentro de uma posição muito simples, né? Porque é assim que se resolve. Não adianta nós acharmos que o Congresso vai resolver. O Congresso não está ali para resolver, né? Você vê o absurdo de prostergar a votação, né? Da condenação da prisão de um deputado que cometeu, supostamente, estaria envolvido num crime que espera seis anos para ser resolvido. O Congresso, não, vamos deixar para depois. Então, o Congresso, ele tem uma divisão ideológica muito forte. E essa divisão ideológica muito forte, ela prejudica o governo, prejudica a população. Então, eu acredito sim que há, na semana passada nós falávamos sobre isso, que é uma divisão ideológica enraizada. E essa divisão ideológica enraizada, diante da mediocridade que nós temos hoje nas nossas representações, eles são incapazes de promover algo a favor do Brasil. Infelizmente, Felipe, o que ocorre no Congresso é exatamente isso, uma preocupação tanto do Legislativo quanto do Executivo, mas que não culminam a favor do Brasil, evidentemente. O Daúde, é até interessante, né? Essa divisão, essa cisão ideológica que você comentou. Foi até alvo de um comentário do ministro Fernando Haddad, na entrevista de ontem. Ele sinalizou o seguinte, que antigamente, um veto presidencial, a derrubada de um veto presidencial, era algo ali extraordinário, tinha que ser muito contundente no posicionamento para que isso acontecesse. Hoje em dia, parafraseando, virou carne de vaca, acontece toda hora, o governo faz um veto presidencial a respeito de algum tema, derruba, o Congresso derruba o veto e está tudo bem, está por isso mesmo, até dificultando um pouco a governabilidade. Se a gente pode dizer assim, essa mudança de paradigma, essa mudança de peso, inclusive, do próprio Legislativo do Congresso Nacional, atrapalha o andamento das pautas ou é o fiel da balança, né? É necessário, é importante a gente ter essa representatividade, esse peso das ações do Congresso, justamente para não dar um poder tão exacerbado assim para o Poder Executivo. Olha, Felipe, sempre é bom você ter a participação, né? O Congresso é o poder mais legítimo que tem. Os parlamentares que ali estão foram eleitos, né? Por voto, eles representam a população, você não tem a dúvida disso, então eles têm um peso, eu diria, no processo democrático, né? Até maior que o Executivo, né? Se nós somarmos ali os votos e analisarmos, eles têm. Mas só que o que não tem é a consciência do papel que deveria ter. Isso não existe. Não existe. O custo da democracia, já diziam que ele é muito alto, né? Por que o custo é muito alto? Você já imaginou manter um Congresso com 530 deputados que gastam por mês, que custam para os cofres públicos quase 300 milhões de reais por mês, um senador quase 400 milhões de reais por mês. Esse é o custo da democracia. Então, o custo que o país paga, que a população paga para o Congresso, estou dizendo de salários diretos, benefícios indiretos, esse custo. Fora outras coisas que nós temos ali, tudo isso deveria culminar exatamente na responsabilidade, como se você tivesse um emprego pago pelo povo brasileiro, em resolver as questões do país, independente de você pensar de um jeito ou de outro, desde que o processo seja para a população. Agora, você imagina, você trabalha numa empresa. Ah, eu não vou fazer o que o meu chefe manda, porque eu não gosto que ele pensa politicamente de um jeito, eu penso do outro. O Congresso é isso. Eles estão ali para colocar numa arrinha, num rinque, as suas diferenças, e não estão preocupadas para a evolução do processo democrático diante de medidas que venham beneficiar o país. Então, infelizmente, eu acho que quando isso acontece, nesse aspecto, o Haddad tem razão, é muito difícil. Ser governo é muito difícil. Ah, mas o Bolsonaro tinha uma relação melhor. Sim, o Bolsonaro simplesmente entregou a gestão do orçamento para o Congresso. O Paulo Guedes não conseguia absolutamente nada. Ah, mas fez muitas reformas. Sim, fez reformas, porque o mundo fez reformas durante a pandemia, porque ninguém podia mais sair na rua. Então, automaticamente, a tecnologia da gestão, não só do Estado, como das empresas, elas melhoraram muito, mas, infelizmente, o Brasil tem isso na sua essência, no seu DNA, e isso é cartorial e histórico da nossa colonização. Ainda nas suas falas, até mesmo do Haddad ontem, quando ele fala em reconhecer que talvez não consiga chegar nesse superávit todo ano que vem, pelo andar da carruagem, ele diz assim, ele também pontua muito esta dependência ou essa cooperação, vamos dizer, de todos os poderes em torno desse equilíbrio fiscal. Ele cita especificamente as pautas que foram desidratadas ali na votação dentro da Câmara, citou também toda aquela questão de uma estimativa em cima do Pérsio, que depois teve que recuar por uma pressão da parte do Legislativo, na própria arrecadação ali que não veio também por um recuo do governo em relação à desoneração da folha de pagamento para os 17 setores. Enfim, ele acaba pontuando essa cooperação do Legislativo, a gente sabe também do Judiciário, em algumas situações, especificamente de judicialização de causas, mas entendeu um pouco da sua leitura, até porque o governo, ele trata ali, colocando também, dividindo talvez essa responsabilidade com os outros poderes. Lá atrás, há um tempo atrás, a gente já viu o Arthur Lira sinalizando para o próprio Haddad, olha, a gente já aprovou bastante pauta de arrecadação, vocês também precisam olhar um pouco mais para os gastos, não tem tanto espaço assim para trazer mais arrecadação. A minha pergunta é entender, ali na sua leitura, foi feita a estimativa, quando se criou o Arca Bolsa Fiscal, contando com uma arrecadação vindo desses projetos, enfim, que iam passar pelo Legislativo. A gente viu um desgaste nessa relação, nessa articulação política, no fim do ano, depois, vamos dizer assim, uma apaziguada nesses ânimos com o Legislativo Executivo. A gente tem esse ambiente político, de fato, para conseguir andar com mais pautas arrecadatórias? Olha, Paula, esse é um ponto crucial, você coloca essa questão de uma forma bem objetiva. O que ocorre? O governo nosso e muitos parlamentares, jornalistas, economistas, eles cobram do governo corte de gastos. Vocês estão aumentando muito os gastos, vocês precisam cortar gastos. Aí, quando chega qualquer coisa que corta os gastos do governo, o que o Congresso faz? Não, isso aqui você não pode mexer. O próprio Congresso cobra do governo posições em relação ao corte de gastos. Tantas ou tantas medidas foram questionadas pelo Congresso quando o governo quer cortar gastos. Aí o Congresso é contra o corte de gastos. Então, você percebe que não existe um projeto que tenha um entendimento. Então, dessa forma, como você não consegue cortar gastos, você acaba implicando em aumento de arrecadação. E a gente sabe que o dinheiro não sai em árvore, não dá em árvore, ele dá pelo crescimento e pelo trabalho. Então, como é que você convive com essa incoerência? Ah, você tem que cortar gastos. Tá bom, eu corto gastos. Não, esse você não pode cortar. Vai mandar funcionário embora? Não dá, não pode, não é legal. Nós estamos vendo. Ontem foi publicado o déficit primário do governo. Se você prestar atenção ali, pode ficar assustada. A Previdência, o rombo, está subindo numa velocidade monstruosa. Você começa a imaginar a evolução disso, sem corte de gastos. O Congresso reluta também em cortar. O governo corta gastos em que é possível você fazer um ajuste, simplesmente o Congresso não concorda. Então, como é que a gente sai de um buraco desse? Não dá, é difícil. Você tem um Congresso que cobra a corte de gastos. O governo propõe, o Congresso não aprova. Então, qual é o corte de gastos que precisa ser cortado, que precisa ser feito? O relator da medida da desoneração falou que pode deixar a desoneração, que eu sou a favor da desoneração, pode deixar, mas só que nós vamos achar alternativa para o governo poder compensar fiscalmente essa posição. E, QD, onde está? Estão discutindo o quê no Congresso? Então, Paulo, é difícil. Difícil. O raciocínio, por mais que ele tenha... Não, pode concluir. O raciocínio, por mais que ele tenha bom senso, você acaba ficando indignada. Muitas pessoas estão indignadas. Paulo, você olha, a micro e pequena empresa estão todas pedindo recuperação judicial. As grandes empresas estão com o lucro caindo. dinheiro saindo da Bolsa. Por que está saindo? Ah, porque o Lula... Não, está saindo porque realmente há ali nascendo uma situação difícil. E ela nasce em decorrência da nossa economia? Não, ela nasce em decorrência de falta de gestão. Não só do governo, como do Congresso. Agora, será que os parlamentares entendem isso? Então, infelizmente, é um ponto que nós, eu particularmente, dentro das minhas possibilidades, dentro do respeito que a gente deve ter, os princípios democráticos, as pessoas, não atacar, não agredir, não mentir, não fazer fake news, mas nós temos que falar. Hoje, você liga a televisão, o que tem lá? Não tem nada. Só tem coisas que não colaboram com a construção do nosso país. E os parlamentares estão discutindo o quê? Então, enfim, é uma realidade muito difícil. Cortar gasto, o Congresso não quer. Aumentar, o Congresso até aceita. Enfim, quem vai pagar essa conta, já não consegue mais respirar. Daúde, você trouxe pontos muito importantes. Eu também fiquei, quando li essa notícia, em fevereiro, registrando esse déficit recorde, 58 bilhões, a gente fica em dúvida, e pergunta muito, se pergunta muito, de fato, como que nós vamos chegar a esse equilíbrio. Mesmo arrecadando mais, a torneira está muito aberta. O gasto está maior do que essa própria arrecadação. Fica nítido. É o maior gasto para fevereiro, numa série histórica, desde 1997. É muito claro que a gente precisa conter gastos. Mas, assim, olhando, primeiro, para um histórico de um governo do PT, ele tem uma leitura de que gasto é vida. O próprio presidente fala isso. Não tem, neste DNA, de fato, do Partido dos Trabalhadores, uma preocupação em se conter gasto. Pelo contrário, há uma grande expectativa, até, que, por conta dessa popularidade mais baixa do presidente Lula, ele possa atraser, inclusive, até mais gastos ali para angariar, recuperar essa popularidade, trazendo ali algumas outras medidas mais populistas. Por um outro lado, a gente vê o ministro Fernando Haddad perseguindo, tentando buscar esse déficit zero. Quando ele fala que, para o ano que vem, já pode, admite ali uma possibilidade de não ter que mudar, não ter esse superávit, talvez fique mais claro, realmente, que essa busca de esse equilíbrio não é tão fácil, não virá tão fácil. A minha questão é, sem uma possibilidade de uma reforma administrativa, vamos ser sinceros, não podemos ser ingênuos, sabemos que seria o essencial, mas não deve acontecer, muito menos num ano eleitoral. O que fazer? Esse risco Brasil está ficando mais evidente. Você pontuou isso muito bem, até a saída de investidores. Enfim, qual que seria, na sua visão, essa estratégia? O que daria para cortar na carne? O que daria para fazer, de fato, real, sem aqui a gente pensar numa administrativa, porque isso é o tópico, não deve acontecer. É uma questão difícil. Então, vamos pensar em cima dessa sua colocação. O que o governo poderia fazer? Tomar medidas que não dependessem do Congresso. Então, eu vou cortar viagens. Eu vou cortar coisas que estariam dentro ali daquelas despesas discricionárias que dependem de mim. Mas isso aí não representa absolutamente nada. Não vai resolver. Porque 93% do nosso orçamento está sequestrado com despesas obrigatórias. E são em cima dessas despesas obrigatórias, que não são sazonais. Elas são realizadas e compõem as despesas eternamente, que você não consegue ter um... Eu penso muito nisso, mas o que o governo poderia fazer? Ah, o Lula não vai viajar tanto para o exterior. Tá bom. O Lula não vai viajar. Ah, nós vamos acabar cortando viagem. Executivo, ministro, não vão ter mais avião. Eles vão ter que andar de ônibus, vão ter que andar de Uber. Mas aí, isso resolve? Não resolve. São projetos macros. E projetos macros têm que estar em um contexto dentro de várias medidas. Se eu vou mexer na Previdência, eu tenho que ter ali uma intenção. Eu vou fazer isso temporariamente, a arrecadação cai, mas ela vai subir depois, porque nós vamos trazer a informalidade para dentro da economia. Agora, você não tem um raciocínio macro em cima de medidas para que o conjunto da economia possa ser discutido. Então, eu, infelizmente, tenho mais idade, a gente já viveu muito no Brasil, vários episódios, e a conclusão que a gente chega é que tudo vai continuar da forma em que está. Agora, nós estamos vendo aí a questão do FED. Você colocou, na abertura, você colocou que o FED está aí com 17 trilhões, já tem 27 trilhões de dinheiro no mercado. A gente até começou a falar isso. Você imaginou? Isso aí é uma... Daqui a pouco acontece alguma coisa que coloque em risco a capacidade dos Estados Unidos em pagar e não crescer. Aí nós vamos ter no mercado mundial a abertura de uma fresta da porna para o inferno. E como é que nós vamos se virar aqui diante desse cenário que você muito bem colocou? Onde cortar, o que fazer? Infelizmente, eu acho que não se discute com responsabilidade a situação do Brasil. O que se discute são coisas ideológicas que provavelmente não vão chegar a lugar nenhum à nossa economia. E não chegando, evidentemente, que o nosso povo vai continuar pobre e dependente do Estado. O Daúde, última questão aqui para a gente também trazer esse cenário político, né? E, claro, puxando para a questão econômica, a articulação, a conversa do ministro Fernando Haddad em relação à renegociação das dívidas dos Estados. A gente vê que é uma dívida crescente, uma dívida, até o próprio senador Rodrigo Pacheco falou, impagável. E aí existem algumas alternativas, né? De projeto de lei para tentar fazer com que os Estados invistam os recursos no ensino, em educação. Existe a possibilidade da federalização de ativos estaduais. Enfim, o que a gente gostaria de saber é se talvez resolve essa situação e se o Estado brasileiro, né? O governo federal, a União, vai ter algum respiro, né? Porque, por enquanto, segue sendo um grande fiador aí das contas dos Estados. Será que dessa vez a gente consegue ter algum tipo de resolução ou, pelo menos, sinalização de resolução dessa questão importante que é a dívida estadual, as dívidas estaduais? Bom, é bem difícil, né, Felipe? Você se lembra que os Estados, se eu não me engano, foi no governo do Fernando Henrique em que os Estados estavam todos quebrados, não conseguiam ter dinheiro. Aí o que o governo fez? Ele federalizou todas essas dívidas e disse assim, olha, para os Estados, vocês vão pagar isso parcelado. e colocou o Estado para andar, né? Não passado muito tempo, hoje os Estados continuam do mesmo jeito. Quer dizer, chegaram a uma situação que estava lá quando essa dívida foi federalizada. Hoje, o que os Estados querem? Não, eu não quero pagar essa taxa de juros, né? Mas só que a contrapartida dessa negociação da dívida com os Estados, elas estão em títulos públicos. Então, quando você diminui o juros, né, daquilo que foi cobrado nessa negociação de dívida, você começa a aumentar a trajetória da dívida PIB, porque você não vai receber esses títulos como eles estão sendo rolados e você vai acabar aumentando a relação dívida PIB. E aí a gente conhece todo o passo a passo se você fizer isso, né, em relação à taxa de juros, em relação a Risco Brasil. Enfim, agora, o que o governo está dizendo? Ó, eu vou... Então, como ele está já percebendo, né, que isso vai ser inevitável, ele vai ter que fazer isso, porque o governo Lula vai entrar, evidentemente, num processo já de pensar em 2026, ele vai ter que mexer nisso. Então, ele vai falar, bom, menos mal. Então, vocês investem em educação, né? Mas como é que vai investir em educação? Você pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a partir do dia 1º, ele tributou todos os alimentos da cesta básica, tributou hortifruti e grangeiros em 12% do CMS, porque não tem mais dinheiro. Então, são medidas, desculpa, eu me alonguei para explicar, mas que eu acho que não vai resolver. Quer dizer, ela pode, assim, agradar nesse momento o governador de plantão, mas quem sabe o outro governador não vai estar de acordo com isso, porque ele não foi beneficiado, não vai ser beneficiado por seu mandato. Esse sim, o outro não. Então, esse é o Brasil que a gente conhece, né? As pessoas, os responsáveis, os políticos, mais preocupados com a questão pessoal e não com a questão do próprio país. Exatamente, Daúde. Obrigado, viu? Ficou bem claro. E, infelizmente, ficou bem claro, né? O pessoal querendo mais olhar para si próprio e para suas pretensões pessoais do que, efetivamente, construir um Brasil do qual nos orgulhemos ali na frente. Obrigado, viu, Daúde, por estar aqui mais uma vez com a gente. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Uma ótima semana, bom feriado, até a próxima.